Olá, Deus abençoe. Estamos na fé dos 52 dias e desde o início do propósito Deus tem nos prometido que irá fazer de novo. Não temas, o Senhor nos dá um espírito de coragem e grandes coisas Ele tem feito por nós. Participe nesta quarta-feira, dia 31 de julho, do nosso quarto jejum. A bispa estará às 19h30 abrindo o jejum e nós daremos continuidade com a quinta de guerra. E também temos uma super novidade para você. Domingo, dia 4 de agosto, às 19h, estreia Água de An, um filme do Ministério Mudança de Vida, que conta a história da dona Dirce, a mãe da bispa, que lutou e venceu através da fé. Lembrando, é domingo, dia 4 de agosto, às 19h. Esteja inscrito no nosso canal e ative o sininho para você receber a notificação. Deus abençoe. Deus abençoe.